Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Rod. E hoje eu vou fazer um cover de uma banda que é um clássico do heavy metal. É Iron Maiden. Não precisa nem falar muito sobre essa banda. Vou fazer um clássico, vou cantar um clássico dessa banda que é da época do Paul Dayano. Que pra mim é uma das melhores épocas do Iron Maiden. O Iron Maiden clássico. A música se chama Rough Child. Beleza? Então espero que vocês curtam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o vídeo, beleza? Vai me dar uma super força aí. Valeu? Então vamos de som. We gotta take control Only afraid I've got to save my soul We gotta take control I was born to a scene Agonese a creep Homemese a persecution My mother was a queen My mother never seen I was never meant to be Now I've spent my time All around For a man there's nowhere to be found I still won't find him I still won't find him I never gonna stop searching I'm going to find my man I still won't find him I still won't find him So rough child Yeah, I'm all rough child Yeah, I'm all rough child I got me to get you Oh yeah, yeah Oh yeah, yeah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal